Olá pessoal, aqui é o Lucas da Ecoin de Energia Solar e nesse vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre um problema aí que pode ocorrer em inversores da SOFAR e mostrar também outras coisas aí que encontramos nessa instalação de energia solar que nós fomos contratados aí para fazer uma verificação e uma manutenção. Então fica comigo aí até o final. Pessoal, então nessa instalação nossa empresa foi contratada para fazer uma verificação e manutenção. O cliente estava um pouco desconfiado sobre o sistema de energia solar dele se estava gerando o prometido, se realmente estava instalado da forma correta então ele contratou a nossa empresa aí para estar fazendo todas essas verificações para ele. A nossa empresa, a Ecoin de Energia Solar, também trabalha com esse tipo de serviço. Nós prestamos esse tipo de serviço aí para quem tem interesse em fazer essa manutenção e também essas verificações. Nós emitimos um laudo técnico, uma análise ali de todo o sistema se ele realmente está funcionando conforme o contrato se foram instalados os materiais corretamente se está conforme todas as normas, enfim. Nós fazemos aí todas essas análises e também apresentamos para o cliente uma solução. Não só apresentar o problema, mas também nós apresentamos essa solução. E nesse caso fomos contratados aí para fazer essa análise e com essa análise encontramos aí alguns erros, né? Mas alguns erros aí que podem ser solucionados facilmente com configurações do inversor SOFAR e é isso que eu vou estar mostrando aí nesse vídeo. Então fica até o final. Aproveito que você está aqui. Já se inscreve aí no nosso canal. Isso nos ajuda muito para estar sempre divulgando coisas importantes aqui sobre energia solar. Curta aí também esse vídeo para ajudar a nós ainda mais e compartilha aí com quem também tem interesse ou teu cliente, o teu amigo que às vezes está com um pouco de dúvida ali na questão de geração de energia. Manda aí para o pessoal também para nós divulgarmos aí cada vez mais o nosso canal e sempre trazer aqui informações importantes para vocês. Então vamos lá para o conteúdo aí do nosso vídeo. Então essa instalação aqui que vocês estão vendo nessa primeira imagem aí é a instalação que vamos falar aí nesse vídeo. Então ele tem 36 módulos RISEN de 590 watts bifacial. Uma curiosidade aqui que o cliente ele nem sabia qual que era a potência real dos módulos, tá? Deu uma série de problemas lá na negociação, no contrato e tudo mais e ele nem sabia se era essa potência ali mesmo. Então eu subi lá no telhado, desparafusei o módulo, olhei embaixo dele e realmente era o de 590 e era bifacial, tá? Uma outra curiosidade que eu já venho falar aqui sobre esse módulo bifacial que fica pertinho da telha ali ele não ganha tanto eficiência porque ele não reflete tanto nessa telha ali por ele estar bem perto, né? Então ele capta a irradiação na parte frontal ali normal e na parte traseira dele ele também capta a irradiação porém como ele está bem pertinho da telha esse ganho aí não é tão elevado assim então se for mais caro esse módulo não compensa estar colocando no telhado e sim no solo, tá? Então no solo ele tem um ganho maior, tá? Porque ele fica mais longe ali do solo e ele consegue ter esse reflexo ali, né? Pegando na parte traseira também. Agora no telhado se ele for mais caro não vale a pena mas claro, teve épocas aí que não tinha um imposto em cima desse módulo bifacial aí valia a pena estar colocando no telhado também por conta do preço ser mais em conta que o normal, tá? Aí tudo bem Agora se ele for mais caro no telhado não vale a pena, tá? Aqui então nessa segunda imagem aí tem os inversores, tá? Que você pode ver a instalação eu não vou estar falando aqui de todos os detalhes da instalação senão esse vídeo vai ficar muito longo eu vou falar mais dos detalhes mais importantes, tá? Aqui então temos dois inversores da Sofar de 7.5 kW cada um aonde foi dividido os 36 módulos para esses dois inversores da Sofar de 7.5 Então olhando mais para a parte técnica nessa terceira imagem aí vocês estão vendo o datasheet do inversor de 7.5 da Sofar eu estou trazendo esses dados técnicos aí foi uma análise que eu fiz do inversor em comparação com o módulo, tá? Qual que era a corrente, a tensão, máxima potência ali que ele conseguiria suportar então esses são os dados do inversor da Sofar e esses são os dados do módulo, tá? Esse é tirado do datasheet do módulo então você tem ali esses dados do módulo então pode ver que é do STC, né? e ali o 590 é a última coluna ali que está marcada comparando ali nessa análise nós temos ali a comparação da questão de potência, né? o máximo potência do inversor em comparação com a máxima potência dos módulos percebemos ali que ficou um pouquinho maior, né? a potência dos módulos ultrapassou um pouquinho a potência do inversor pouca coisa assim não teria problema, tá? o problema está um pouco mais para baixo ali, ó que a tensão também está ok, tá? a tensão do circuito aberto a tensão de MPP a corrente que a gente consegue ver ali que começa a ficar um pouco mais elevada do que pode, né? no inversor, no caso ali, ó no MPPT1 ele ultrapassou ali 7.9 Ampere e no 2 ele ultrapassou 3.95 Ampere quando eu vi isso, quando eu percebi isso que estava ultrapassando essa corrente já ligou um alerta na cabeça, né? pode ter algo a mais ali então eu pedi um monitoramento do sistema para o cliente, tá? só que antes de olhar o monitoramento eu também verifiquei a instalação olha só a instalação ali foi utilizada então 3 entradas no inversor esse inversor da Sofar ali essa imagem ali do inversor vocês podem ver que tem 3 entradas, tá? então ali 2 entradas no MPPT1 que são 2 entradas em paralelo e no MPPT2 uma entrada, tá? está marcado ali como PV1 PV1 e PV2 PV1, PV1 é MPPT1, né? no caso, 2 entradas e no MPPT2 mais uma entrada então tem 3 entradas total ali e com base nisso eu fiz os cálculos ali também e verifiquei as possibilidades do sistema também medir a corrente, né? no local ali para ver o funcionamento das strings esse alicate amperímetro ele é de corrente contínua também, tá? não é qualquer alicate amperímetro ali de corrente alternada que você consegue ler corrente contínua ele tem que ser específico mas é um equipamento muito bom para você ler as strings ali rapidamente ver se todas elas estão funcionando nesse caso estava tudo funcionando a questão da parte de corrente alternada também estava tudo ok bitola do cabo também tudo ok tá? por isso que eu nem estou trazendo aqui os cálculos mas a questão da corrente contínua que ela realmente estava ultrapassando peguei ali o acesso ao aplicativo, tá? é muito importante isso, tá pessoal? se o teu cliente não tem, se você não tem se, enfim, você foi contratado aí também para fazer uma manutenção e não tem esse acompanhamento é muito importante, tá? é uma das coisas mais importantes na instalação por quê? com base nisso que nós conseguimos aí constatar vários problemas em instalações, tá? nessa imagem aí vocês podem ver qual que é o caminho então para vocês achar esse gráfico aqui que eu vou estar mostrando para realmente constatar se tem algum problema ou não então você vai entrar lá em dispositivo, tá? lá no aplicativo Solarman se você for instalador é Solarman Business e se você for cliente é o Solarman Smart tem outro Solarman também até o aplicativo é em chinês assim o Solarman 2.0 se eu não me engano porém esse não é muito bom, tá? nós já utilizamos aí nossa equipe já utilizou esse aplicativo mas ele não é muito bom para você ver os dados ele não apresenta tantos dados para você que é cliente então Solarman Smart, tá? esse você consegue ter ali os dados tudo certinho e o Solarman Business se você é instalador e se você que é cliente não tem esse aplicativo também aqui no nosso canal você consegue acesso aí a esse vídeo como você consegue instalar esse aplicativo e usar no seu celular também, tá? então vamos lá se você for instalador você vai entrar ali nessa página vai colocar em dispositivos vai em inversor e nos inversores ali você vai apertar no inversor nessa imagem aqui você consegue ver um pouco mais aproximado ali para você selecionar o inversor selecionando o inversor você vai descer lá embaixo e vai vir nesse gráfico aqui, ó nessa imagem aqui desse gráfico você consegue selecionar várias coisas, tá? eu até sugiro você ver todas elas veja a tensão veja a corrente tensão da corrente alternada corrente contínua potência, tá? tudo veja todos os dados ali se algum deles estão apresentando alguma falha, tá? e aqui com essa análise aí eu consegui constatar que esse gráfico, ó ele tava ficando zerado em vários momentos do dia justamente por conta dessa corrente aí tá mais alta e o inversor não tá configurado pra isso ah, mas o inversor como que ele pode ser configurado com uma corrente maior? tem uma dica nisso aí, pessoal se você tem um telhado como esse aqui que é tudo na mesma orientação no mesmo ângulo todos os módulos estão iguais você consegue fazer uma configuração no inversor pra ele ler essa corrente aí e ele dividir entre as entradas do inversor então mesmo que o módulo ele tenha uma corrente mais alta se você tiver essa configuração ali tiver todos os módulos na mesma orientação e na mesma inclinação você pode fazer essa configuração no inversor pra ele fazer essa divisão e cada entrada ele tenha uma corrente mais baixa do que a corrente total que vem do módulo pra você ter uma noção melhor nesse caso aqui vi uma corrente mais alta no MPPT1 e no MPPT2 porque cada string estava ligado diretamente nessa entrada ali sem nenhuma divisão como eu tenho três entradas já eu posso dividir entre elas mas pra isso eu também tenho que ter uma string box com três entradas e três saídas dessa forma eu consigo entrar no inversor com três entradas e consigo dividir no inversor em paralelo é uma configuração interna do inversor que eu vou estar explicando aqui pra vocês como que faz mas antes de fazer essa configuração é muito importante você entrar em contato com a empresa que instalou pra você ou até com o suporte técnico da Sofar tá o suporte técnico da Sofar eles atendem muito bem tá o atendimento conosco ali foi excepcional nós conversamos com ele mostramos as possibilidades eles também deram opiniões e com isso nós conseguimos fazer aí essa configuração tá então antes de fazer essa configuração é importante trocar uma ideia porque essas condições é nesse caso aqui provavelmente se o teu caso for um pouco diferente também dê pra solucionar mas é importante trocar uma ideia com o pessoal do suporte da Sofar pra você chegar ali nessa solução ideal pra cada caso nesse caso aqui ó essa configuração que eu vou estar mostrando pra vocês que vai ser feita pra você solucionar esse problema então você vai lá em configuração do inversor você vai em modo de entrada depois você vai em senha coloca a senha 0001 seleciona paralelo depois desliga tudo depois que você selecionou deu um ok lá desliga tudo os equipamentos espera lá por 10 minutos e liga de novo tá essa configuração se for no local é dessa forma aí que vocês vão estar fazendo aqui nesse gráfico vocês podem ver exatamente o dia que foi consertado esse inversor então vocês podem ver que até as duas quase três horas da tarde ali tem várias falhas ali nesse gráfico ele chega em zero se o gráfico tá chegando em zero vários momentos do dia e não tá tendo nuvens tão espessas assim se não tá tendo chuva ele tem algum problema ele não chega em zero do nada pra chegar em zero durante o dia tem que ter uma nuvem de chuva muito grossa e muito espessa pra ele realmente desligar e zerar nesse caso aqui dá pra ter uma ideia bem visível aí mesmo que ele tava tendo várias falhas então fique atento quanto a esse por isso que eu falo que é muito importante esse monitoramento por isso que nós aqui da Ecoend de Energia Solar nós sempre fazemos esse monitoramento de todos os clientes nossos pra conseguir resolver o quanto antes problemas como esse aqui então vocês podem ver ali próximo das três horas da tarde que o inversor ainda tá falhando e depois ele não chega mais a zero só chega lá no finalzinho do dia que é quando já não tem mais sol mas até lá olha só ele não deu mais falhas e no outro dia aqui o gráfico sem chegar em zero também claro tem algumas quedas ali que são nuvens mas ele não chega a zerar isso que é um gráfico ideal pro seu sistema de energia solar tá gostando do vídeo? se inscreve aí no nosso canal aproveita ative o sininho e já curta esse vídeo também e compartilha com quem também tem interesse tá pessoal isso realmente nos ajuda demais aqui no nosso canal pra sempre trazer essas informações importantes aí pra vocês e tá curioso também o que que tinha mais nessa instalação? olha eu vou falar mais alguns itens aí pra vocês cuidarem nas instalações que vocês vão fazer e também se você for cliente dá uma olhadinha na tua lista e tá adequado então vamos lá subindo no telhado eu olhei aparentemente tava tudo ok né os módulos ali todos na cobertura com perfil tem fixadores tem aterramento tudo certinho né aparentemente mas quando eu tirei uma placa era pra olhar mais a potência da placa na verdade nem era minha intenção olhar a estrutura mas já me chamou a estrutura olha só a estrutura que foi utilizada na verdade isso aqui depois o cliente me contou o pessoal da empresa eles compraram a estrutura errada eles compraram pra telha de colonial aquela telha cerâmica ali era uma telha de fibrocimento né então por conta disso eles tiveram que fazer uma adaptação ali uma gambiarra na verdade né então eles pegaram aquele suportezinho tá vendo esse suporte esse suporte ali ele é um suporte que ele vai lá na terça da telha cerâmica tá então ele vai lá em contato lá ele fica na verdade embaixo da telha ali depois dele vem um outro suporte que ele vai subir até o perfil então esse suporte que não é nem perto do adequado pra usar nesse caso aqui mas eles fizeram uma adaptação ali eu até imagino que eles tenham dobrado porque pelo que eu me lembro esse suporte ele não tem esse L então eu acho que eles até dobraram essa chapa aí pra conseguir tá usando aqui como suporte de telha de fibrocimento tá então esse aqui não é o adequado tá o suporte de telha de fibrocimento é o adequado pra isso tá e com o parafuso adequado também pra estrutura então o resultado da análise foi a questão os mais graves né tinha outros detalhes mas os mais graves foram a questão das falhas isso afeta muito na geração do cliente e foi a questão da estrutura porém o cliente mesmo optou por deixar essa estrutura por mais um tempo se ocorrer algum problema ali na telha dele e tudo mais ele vai mexer mas se não por um tempo ele vai deixar assim até ele talvez instalar mais módulos naquela cobertura e tudo mais agora o problema mais grave é realmente da geração porque isso afeta no bolso dele e também no inversor pode ocorrer problemas mais graves aí no inversor se ele deixar aquelas falhas lá ficarem incidindo ali nessa geração pessoal espero que você tenha gostado lembrando aí nós trabalhamos como integrador no setor de energia solar com manutenções de sistemas de energia solar como eu tinha comentado e também com aprovações de projetos no setor de energia solar então se você tem interesse em qualquer uma dessas áreas entre em contato aí conosco que nós vamos estar fazendo um atendimento especial para cada um de vocês a questão de integração nós atendemos a região oeste do Paraná e também em São Paulo capital e toda a região ali e os projetos de homologações nas concessionárias nós atendemos o Brasil todo tá pessoal então para você que tem uma empresa de energia solar ou pretende abrir uma empresa de energia solar e não tem essa parte aí do responsável técnico nós conseguimos estar fazendo a aprovação para vocês e auxiliando em todo o Brasil aproveito que você está aqui ainda curta esse vídeo se inscreve no nosso canal ativa o sininho e compartilha aí também com quem tem interesse obrigado e até mais tchau